E aí, estou de volta aqui para a continuação da nossa aula sobre histologia vegetal. Na primeira aula, a gente teve uma breve introdução do que é histologia vegetal e quais são os tipos de tecidos. Falamos sobre o meristema e vamos falar, então, dos tecidos de sustentação, preenchimento e reserva, que é o parênquima, o esclerênquima e o colênquima. Então, na primeira aula, a gente viu aqui, né, certo? Meristema, todos eles são originados a partir do meristema, o meristema fundamental. Então, parênquima, colênquima e esclerênquima é o tema da aula de hoje. Sugiro que você assista a primeira aula, porque a primeira aula vai dar uma boa base para você entender a aula de hoje. Então, vamos lá. Parênquima, certo? É formado por células vivas, ou seja, ele é um tecido vivo. Ele vai ter origem aí, através do meristema fundamental, aquela tabelinha, essa tabela aqui, cara, se você quer entender histologia e também quer entender fisiologia, essa tabela aqui é um resumo bem legal aí para você poder entender como que a histologia, como que a fisiologia funciona, certo? Então, as suas funções, a função do parênquima, ele preenche, pode preencher espaços, pode também servir como reserva de substâncias, principalmente carboidrato, e também realizar fotossíntese, ou seja, produzir carboidratos. Eles são encontrados em todos os órgãos das plantas, porque ela vai preencher espaço, ela pode reservar substâncias, então, potencialmente, todos os órgãos podem fazer isso e realizar fotossíntese, principalmente as folhas, mas há casos em que o caule faz isso, em casos bem raros, que as raízes podem também realizar fotossíntese. Quais são os tipos de parênquima? Parênquima de preenchimento. A gente tem dois tipos, um cortical e um medular. Só para a gente ter uma ideia, cortical é parte externa, enquanto medular é parte interna. Então, isso daí é uma nomenclatura não só de vegetal, mas é uma nomenclatura de anatomia, de histologia, seja animal, seja vegetal. Então, se você entender o que significa córtex e medula, medula é a parte mais interna, córtex é a parte mais interna, vai te ajudar bastante. Então, ele vai realizar o preenchimento de espaços entre os tecidos. Exemplo, córtex e medula do caule. Então, é aquilo lá que eu falei, certo? O córtex é a parte mais externa e a medula é a parte mais interna, realizando o preenchimento de espaços vazios. O parênquima clorofiliano, como o próprio nome diz, possui o pigmento clorofila, ou seja, realiza fotossíntese, ou seja, produz carboidrato. Possui uma grande quantidade de cloroplasto em suas células. Se ele realiza fotossíntese, então ele é uma célula especializada e nessa especialização ele precisa possuir bastante cloroplasto, para que ele seja eficiente na produção de energia. É função fotossíntese, lógico, né? E onde ele é mais encontrado? No mesófilo foliar. Mesófilo, certo? É a parte aqui do meio, entre as lâminas da folha. Ok? Então, aqui a gente encontra o parênquima clorofiliano aqui. Essas células, essas verdinhas aqui representando a clorofila. Mesófilo da folha é essa região aqui, certo? Vou delimitar aqui. Beleza. Dá uma paradinha aí, eu sempre falo, né? Dá uma parada aí para você ver, aqui para a gente ter uma noção da anatomia da folha, e para a gente poder entender bem tudo aquilo que a gente vai falando. Não deixa a aula rolar, não. Vai deixar aí no play e vai rolando. Como as minhas aulas são bastante visuais, é interessante que você olhe bem essas imagens. Eu não gosto muito de mostrar a minha cara, né? Senão o povo ia sair correndo. Mas aqui as imagens eu acho que a gente pode aprender melhor, pelo menos a minha opinião. Não sei o que você acha, né? Bota aí o que você acha aí nos comentários. O parênquima de reserva, como o próprio nome diz, vai ter como função reservar, armazenar substâncias. Quais são os tipos? O amelífero, que vai reservar amido, como por exemplo a batata. Vai reservar matéria orgânica. O aquífero, o aquífero, reserva água, como no exemplo nos cactos, uma região seca. Então, se ele puder reservar água para os períodos de dificuldade hídrica, então isso aí vai conferir uma certa adaptação para ele. E o erífero, que vai reservar gases como água a pé. Uma adaptação para que ele flutue, para que ele não afunde na água. O água a pé é comum em lagoas aí e ele vai flutuar, beleza? Aqui a gente tem um parênquima amelífero, pânulos de amido. Se a gente for pegar aí uma célula da batata, dos tubérculos da batata, a gente vai olhar figuras parecidas com essa. E esses grãozinhos aqui são reservas de amido. E o parênquima aerífero, ao contrário, ele tem bolsões de ar, espaços entre as células, onde tem ar, certo? Isso daí vai conferir uma menor densidade e na água ele vai flutuar. O colênquima também é um tecido vivo, mas, pô, células não são vivas? Nem todas, nem todos os tecidos são vivos e daqui a pouco nós vamos ver porquê. O parênquima é vivo, o colênquima também é vivo. Também tem origem lá no meristema fundamental. Sua função vai ser promover a resistência e flexibilidade dos órgãos das plantas. Então, olha aí, diferente lá do parênquima. Promove resistência e flexibilidade dos órgãos. Como características, células com parede celular bastante espessas e localizam-se abaixo da epiderme. Por exemplo, aqui um exemplo, a gavinha, onde a gente tem aí uma alta concentração desse tecido, colênquima, e ele tem uma grande flexibilidade, mas não entendo que ela é dura. Por quê? É dura por causa da sua parede celular. Aqui o reforço, os ângulos aqui da parede celular. Nessas regiões aqui há um espessamento, conferindo aí uma maior resistência em regiões de células desse tecido. O esclerênquima, diferente então do parênquima e do colênquima, é um tecido morto. Também com origem no meristema fundamental. Será que isso aqui é tudo um resuminho? Já disse que é importante você ler aquela tabela. Beleza? Essa tabela aqui, olha. Lá da primeira aula. Sua função vai ser de sustentação e proteção. Então ele vai conferir aí dureza mesmo à planta, com que ela se mantém em pé, com que ela não se quebre facilmente, e também proteger os órgãos internos, as células internas das plantas. Como característica, eles possuem célula, parede celular, bastante espessa, contendo impregnação de lignina, que é um polímero no qual promove a impermeabilização e rigidez ao tecido. E essa impregnação por lignina vai causar a morte celular. Então é justamente isso daí, ela vai praticamente permeabilizar a célula. Vai ser difícil a comunicação intercelular, intracelular, justamente por causa da lignina. Fica difícil eles se comunicarem. O que é que vai acontecer? Vai morrer. Em compensação, a célula vai ganhar proteção. Não é interessante que tenha um tecido vivo aqui, porque ela precisa do quê? Ganhar proteção e resistência. Isso também é importante para uma planta. Imagina aí uma árvore grande, se ela não tiver resistência. Quem vai conferir essa resistência aqui? Um dos fatores que vai contribuir é a lignina. É a parede celular impregnada de lignina. Ele se localiza em caules, folhas, frutos e sementes. Ou seja, a gente tem uma distribuição bem ampla nos tecidos vegetais, nos órgãos vegetais. As fibras esclarenquimáticas vão promover, então, uma sustentação semelhante ao do esqueleto nos animais. As fibras esclarenquimáticas, a gente tem aí como exemplo o linho, a piaçaba, a ráfia, a justa, o sisal. São todos aí compostos de fibra esclarenquimática. Linho utilizado aí para confecção de diversos tecidos, piaçaba, sisal, tem um amplo uso comercial. São feitos aí graças às células esclarenquimáticas. Beleza? Tipos celulares. Então, a gente tem aí um tipo chamado esclareides, que possui um luno celular vazio e parede celular lignificada. Elas vivem isoladas, também podem viver em grupos entre células parenquimáticas. E, como exemplo, a gente pode encontrá-las na pera. Bom, essa é a cena do próximo capítulo, onde a gente vai começar a falar de epiderme. Beleza? E se você quiser ver essa aula na íntegra, se inscreva no nosso canal, assine as notificações, que assim que a aula sair, você vai receber ela em primeira mão. Se você gostou dessa aula, se você achou essa aula joia, dá um joinha. E se você não gostou também, dá o de joia aí, diz like logo e me xinga aí e tá tudo beleza aí. Ou se tiver uma dúvida, coloca aí nos comentários, que eu tento responder o mais rápido possível. Beleza? Firmeza? É nóis, que heróis. Espero te ver aqui nas próximas aulas e até lá. E aí? Você gostou desse slide que você acabou de ver? Se você gostou, saiba que você vai poder baixar 5 slides como esse grátis, ok? Eu vou deixar o link aí na descrição, beleza? Então você pode baixar 5 aulas como essa. Uma de biologia celular, uma sobre aves, divisão celular, biomas brasileiras e sistema imunológico. Se você quiser mais e quiser 88 slides, aí por um precinho bem justo, beleza? Convenhamos aí. Você vai poder baixar 88 slides como esse que você acabou de assistir. Se você... Só para você dar uma olhada, se você clicar aqui, para você poder ver as aulas, por exemplo, essa de aves, então você vai poder fazer o download, você pode visualizar. Você clica aqui, beleza? Vai se abrir uma janela. E é só você clicar em fazer download, nessa setinha aqui, em fazer download. Vai abrir e pronto. Começou o download desse slide. Beleza? Bom, claro, se você quiser os 88, tem todos os temas aqui. Tem os temas de todas as aulas, biologia celular, são 12 aulas como essa, ecologia, são 12 também, evolução 7, fisiologia, anatomia 11, genética 7, parasitologia 5, vírus, monera, protistas e fungos 4, botânica 12, zoologia 17. Ok? Eu acho que você não vai se arrepender. Você vai economizar muito tempo. Se você é professor, você sabe o trabalho que dá preparar uma aula, conseguir a atenção dos alunos. Sua aula vai melhorar muito. Você vai economizar muito tempo de planejamento. E melhor, né? Você vai poder editar essa aula. Por exemplo, essa daqui de ser monológico, quer tocar? Ah, não gostei dessa imagem. Não, não vai embora. Tchau, não gostei dessa. Não, não gostei do sistema imunológico. Eu prefiro imunitário. Imunitário. Então, você vai poder editar do jeito que você quiser. Apagar, colocar, certo? Do jeito que você achar melhor. Então, aí, dando uma olhadinha nos slides. Essa aqui é uma aula sobre genética. Só para você colocar aqui no modo tela cheia. Para você ver. Aí, você vai passando a sua aula. Você vai explicando. Ok? Você que é professor ou você que é aluno. Quer detonar aí na sua apresentação. Tem aí muito material para você trabalhar. Ou estudar também, né? É um bom material também de estudo. Então, depende de qual é o seu foco. Esse material é bem legal. Vai te ajudar bastante. Ó, baixa esses cinco slides aí. Testa ele. Veja eles. Você não vai se arrepender. O link está aí na descrição. Valeu, galera. Até mais.